Bom, hoje é uma noite especial, uma noite de celebridade, na verdade. Uma noite para poder premiar aqueles que foram destaque no ano de 2021 no meio esportivo. A gente está aqui com o Iriz Anete, que vai falar um pouco mais dessa premiação, dessa celebração de hoje. Anete, para você, como presidente da autarquia, hoje é uma noite importante, que é oferecer para essas pessoas um símbolo de reconhecimento pelo trabalho que foi feito no ano de 2021. Com certeza, Mário. É como a gente estava falando hoje, a cereja do bolo em 2021 aqui para a gente. A gente sabe que teve um ano atípico de pandemia, conseguimos ainda desenvolver vários eventos dentro do município e nada mais justo do que premiar esse pessoal que se destacou, esse pessoal que se empenhou nas suas competições, nas suas modalidades. Algumas autoridades também vão estar recebendo a premiação, alguns ex-atletas que fizeram parte da história do Rolim de Moura. Isso é muito importante e muito gratificante para a autarquia. É um desejo meu, desde quando eu assumi, todo ano fazer isso, porque a gente consegue motivar e também ser justo com aquilo que aquela galera que já prestou alguma coisa e presta, né? Alguma coisa dentro da área do esporte para o nosso município. De onde surgiu essa ideia de poder reconhecer, no caso, esses melhores do ano através da Merolim? A gente sempre teve uma vasta experiência em receber várias premiações como atleta profissional e quando eu assumi, a gente foi fazer o planejamento. Eu falei, bom, o planejamento está pronto, mas temos que terminar o nosso planejamento em dezembro como uma coisa diferente, alguma coisa que é um atrativo para quem participou dos nossos eventos. E nada mais justo do que a gente homenagear, né? Hoje nós estamos homenageando cerca de 40 desportistas, atletas aqui no município. Você pode ver que a casa está cheia, isso é gratificante para a gente. Importante para quem vai receber também um reconhecimento que é a altura dos desportistas do nosso município. É uma forma também de motivar as pessoas a continuar investindo no esporte. Com certeza. Hoje nós estamos premiando aqui vários parceiros também da Merolim, né? Que prestigiaram a gente durante o ano todo, ajudaram a gente a fazer competições. E homenagear essa galera que está sempre em busca de fazer uma atividade física, né? O esporte você sabe que é muito importante para a vida da gente. E a gente está aí. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante, né? Todo mundo já está sabendo realmente quem recebeu esse prêmio. E o ano que vem, com certeza, aquele que se destacar durante o ano vai estar aqui também, se Deus permitir, recebendo a sua premiação. Agora a gente vai conversar com o Ailo Moura, que também vai receber esse troféu, esse reconhecimento da Merolim. Ele fala para a gente o que representa isso para você hoje, sendo reconhecido através desse troféu da Merolim. Então, graças a Deus, bacana essa ideia da Merolim. É a primeira vez em Rolim de Moura, a Autarquia do Esporte está agraciando e reconhecendo o trabalho do desportista, de outras áreas também, que nem vocês, também vai ganhar da área do... está cobrindo os eventos da Autarquia do Esporte, né? Com o locutor esportivo, por estar agraciando e mostrando os eventos que a Autarquia do Esporte sempre está fazendo e promovendo para a comunidade, ajudando a tirar as crianças da rua, os jovens do sedentarismo e botando no esporte, né? Então é muito bacana, pela primeira vez, agradecer mesmo de coração a Autarquia do Esporte por estar promovendo esse evento e que continue o próximo ano fazendo esse evento, porque os jovens sempre, no final do ano, não é reconhecido. E cada um representante dos esportes da cidade toca da sua maneira, puxa com amor, com coração, morde os dentes mesmo e corre atrás e faz a coisa acontecer. Então, por isso, está de parabéns a Autarquia do Esporte, está de parabéns a vocês que estão aqui cobrindo esse evento, parabéns a Prefeitura Municipal e parabéns a todos os atletas que vão finalizar com chave de ouro e fechar o ano da Autarquia do Esporte 2021, que não foi um ano muito bom, mas graças a Deus estamos aqui vivos, respirando, falando e conversando. É muito bacana, papai do céu, continuando nos abençoando, nós e vocês e todos os atletas do município de Rolim de Mourão. O Jameiro Lindo está de parabéns por esse reconhecimento de todos os atletas, todos os segmentos, dois atletas meus, um feminino e um masculino, vai estar recebendo a premiação também. Está de parabéns mesmo, isso é muito bom para incentivar o esporte, já já visto que o esporte tem algum tempo devido à pandemia, estava bem parado, agora movimentando novamente. Sempre muito reconfortante quando você é reconhecido pelo seu trabalho, os seus atletas. Com isso aí, a gente se esforça cada vez mais para sempre formar melhores cidadãos e ótimos atletas.